Fala pessoal do Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Nesta edição a gente vai falar um pouquinho sobre a equipe sub-20 do Galo, que está aí na preparação para a volta aos treinos, para as competições desse ano. A gente já falou aqui sobre a geração que compõe essa equipe, a geração 2000 e 2000. Vocês podem procurar aqui nos últimos vídeos, no nosso canal e no nosso site. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a equipe, sobre as competições e sobre o técnico Marcos Valadares. O Galo sub-20, que vai voltar aos treinos para a disputa do Brasileiro a partir do dia 23 de setembro. E da Copa do Brasil, que vai começar no mês de outubro, tem alguns bons talentos e é uma equipe que no último ano foi campeã mineira e teve participações regulares nas competições de base. Ano passado o Atlético, a gente já falou aqui, disputou o Brasileiro sub-20, caiu nas quartas de final para o Vasco. Ganhou o primeiro jogo por 1x0 em casa, acabou perdendo fora também por 1x0 e nos pênaltis acabou sendo eliminado. O Atlético passou uma pior campanha dos oito possíveis, foi o oitavo colocado na primeira fase e caiu para o melhor time da primeira fase do Vasco. O Leandro Rosado assumiu essa equipe sub-20 no meio do Campeonato Brasileiro sub-20 da categoria, comandou a equipe nesse campeonato e comandou a equipe também no Campeonato Mineiro sub-20. O Galo foi campeão. O Galo que bateu o Cruzeiro nos dois jogos da cifinal, os dois jogos vencidos por 1x0, engoleou o Tupi no jogo de ida por 5x2 no jogo da final, perdeu no jogo de volta por 1x0, mas foi campeão. Uma equipe que tinha como destaque jogadores como Marquinhos, Vitor Mendes, Léo Grigio, garotos que estão aí na equipe profissional ou na equipe de aspirantes. Que o Leandro Rosado assumiu. O Leandro Rosado deixou a equipe sub-20 no finalzinho do ano para assumir esse projeto. Então o Atlético se viu obrigado a procurar um nome técnico para assumir o projeto do sub-20. E ele foi buscar o Marcos Valadares. O Marcos Valadares era técnico do Vasco. Ele foi vice-campeão da Copa São Paulo no ano passado pelo Vasco e assumiu a equipe profissional. Talvez o pessoal vai se lembrar que na segunda rodada do Brasileirão no ano passado, o Atlético enfrentou o Vasco em São Januário e venceu com 2x1. Foi o do Xará no finalzinho do jogo. E o Valadares era o técnico do Vasco. O Vasco estava passando ali por uma transição técnica, assumiu o Luxemburgo depois. O Valadares teve essa passagem curta pelo profissional. Voltou para o sub-20 Vascaíno. E aceitou o convite do Galo no decorrer da temporada, no final do Campeonato Brasileiro do Sub-20, assumindo o Galo para a Copa São Paulo desse ano. O Valadares treinou a equipe durante os meses de dezembro, início de janeiro, para a competição profissional, competição ali no interior de São Paulo. O Atlético ainda teve a Copa Ipiranga no finalzinho do ano passado, Copa RS, que era o Campeonato Brasileiro do Sub-20 até então. O Atlético mandou a equipe reserva, já que estava nessa preparação para a Copa São Paulo, e acabou sendo eliminada na primeira fase. O Atlético na Copa São Paulo, que era o grande objetivo do time, teve uma campanha um pouco estubeante. A equipe estreou no torneio, perdeu e parou o River no Piauí por 1x0. Era uma grande surpresa, assustou muita gente, muita gente pensou que o Atlético não passaria na primeira fase, já que só o líder da chave avançaria. Então o Atlético só venceu os dois jogos seguintes. Goleou o capital do Distrito Federal por 5x0, sem dificuldades. E na terceira partida, jogou com o Total Baté, a equipe da casa lá de São Paulo. Então, teve um jogo difícil, tomou um empate, precisou buscar a vitória por 2x1 no segundo tempo, mas conseguiu a classificação. E aí a equipe encaixou, tinha uns donos ali bem interessantes, como a gente já falou no último vídeo, com o Caleb e a Chaporan, uma dupla de meio campo muito interessante. O Caleb foi o artilheiro da equipe do torneio com 4 gols, e a Chaporan fez 3 gols também. Jogadores contratados na gestão de Conchabri no final do ano passado. O Atlético também tinha uma dupla interessante de ataque, com Giovanni e Guilherme Santos. Eu vou passar aqui na escalação base do Galo, que vocês vão ver aí na telinha. Essa escalação que jogou a grande parte dos jogos. Goleiro é o Jean, lateral direito é o Thalisson, ou o Carlos Daniel. O Carlos Daniel jogou a grande parte dos jogos, é um jogador ainda muito jovem, jogador de 2002. A dupla de zaga é formada por Isaac e Mikael. Mikael que foi na lateral esquerda em alguns jogos do ano passado, ganhou essa posição na zaga, ao lado do Isaac. Na lateral esquerda, o Kevin. O meio-campo do Atlético tinha o Matheus Stock, que também já jogou como zagueiro, jogou como volante nessa competição. O Wesley, talvez uma das grandes promessas da base atleticana, jogador contratado junto ao Tupi no ano passado. No meio-campo com o Caleb e a Chaporan, e o ataque com o Giovanni e Guilherme Santos. O Atlético ainda tinha umas boas opções, como o Luiz Eduardo, o Carlos Manuel, o Thiago Duan, o Luciano também, esse travante. Jogadores que entraram no decorrer das partidas, e foram opções importantes. No mata-mata da Copinha, o Atlético pegou o ABC do Rio Grande do Norte, venceu sem dificuldades, 4x0 na segunda fase. Avançou para pegar o São Bernardo, FC de São Paulo, na terceira fase do meio-campo de mata-mata. Outra roleada, 4x1, o time estava embalado, sem dúvidas. E aí teve um desafio grande, oitavo de final, o Galo pegou o Grêmio. E aí teve um jogo bem difícil, o Grêmio, com uma equipe muito tradicional, e umas categorias de base, jogadores revelados, promessas. Tinha jogadores como Diego Rosa e Pedro Lucas. Campeões mundiais sobre 17, jogadores ainda de 18 anos, que tinham sido campeões com a seleção brasileira no ano passado. Abriu o placar no comecinho do jogo, começou bem a partida, fez um bom início, estava vencendo por 1x0. Acabou levando a virada nos minutos finais do primeiro tempo ainda, deu os gols do Elias, gols dos 43 e 45 do primeiro tempo. E acabou desmontando, no segundo tempo não conseguiu competir, não conseguiu voltar bem. E acabou levando os contra-ataques, a goleada, acabou sendo derrotado por 4x1. E foi eliminado nas oitavas de final pelo vice-campeão da Copinha. E aí o Atlético em 2 de férias, a equipe subiu em 2 de férias, estava se preparando ali para a volta das competições. O brasileiro subiu em 20, que ia começar em abril. Para o mineiro subiu em 20, para a Copa do Brasil, que o Atlético vai estrear contra o Gama. Já tinha até data marcada para o mês de março. Acabou tendo a pandemia, a gente sabe, as categorias de base foram suspensas. Os jogadores já estão há 4 meses treinando com treinos virtuais. E essa ansiedade de ir para a volta pós-treinos e as competições. Coisa que vai acontecer muito em breve agora, né? 23 de setembro o Atlético volta a campo no brasileiro subiu em 20. Ainda não conhece seu adversário, sabe? Ela vai ser divulgada nas próximas semanas. E depois a Copa do Brasil contra o Gama, na primeira fase, que vai começar no mês de outubro, pessoal. Então é isso. Essa aqui de 2020 tem muitos jogadores aí que vão ser observados no profissional ou esse ano, nos próximos. Então recomendo a vocês assistirem o último vídeo sobre a geração 2000-2001. E acompanhar os jogos da base aí nesse final de ano. A gente sabe que vai ter jogo toda semana, meio de semana, fim de semana, para as competições de base. E a gente acompanhar a garotada do galo aí que vem forte para o futuro. E não deixe de acessar o nosso site, né? www.arquibancadadogalo.com Acompanhar os vídeos aqui do nosso canal. Eu já falo sobre várias gerações de base. E também temos muitos vídeos interessantes, muitas lives, muitos jogos, muita coisa legal, viu? Pessoal, acompanha nossos vídeos. Semana que vem a gente volta com mais novidades da base. Claro, né pessoal? Bora para o arquibancado. Acompanhar os vídeos aqui do nosso canal.